Kianomaka Manan Deusa Onça Mito Um dia, Aracune, do povo Meniaco, manteve uma ligação não permitida com uma menina, sua parente. Como castigo pela transgressão, foi exilado na floresta. Lá encontrou muitos papânia, espíritos da floresta, e acabou conhecendo Kianomaka Manan, a moça onça, poderosa e forte guerreira, temida e respeitada entre seus pares. Ela quis ouvir a história dele. Em vez de repreendê-lo, acolheu-o como seu esposo, provando que as regras dos homens não são importantes para espíritos da mata.